Olá pessoal, esse aqui é o NoShortLink do canal. Quando você clicar no link da descrição, vai vir para essa página. Mas é muito simples, clica aqui, I'm not a robot, leva apenas 6, 7 segundos, desce toda a página, vai aparecer aqui a tecla continue, continue, pronto, clica, espera 2 segundos e clica aqui no Get Link. Assim que você clicar aqui, você vai ser direcionado para o site, beleza? Até mais! Olá pessoal, estou aqui novamente, trazendo a plataforma Buxify novamente, por se tratar, creio que uma das melhores plataformas de criptomoedas hoje, apesar de que muita gente não conhece, vou fazer hoje o meu segundo saque, está aqui o valor, mas antes vamos lá para a Hideout TV, para sacar os pontos para cá. E, Hideout TV. Estou carregando aqui, estou conectado. Ok, vamos ver aqui, Rewards, estou com 497 pontos, Redeem, escolhe aqui, Buxify, olha aqui, vai me dar 1650 pontos, sem não fazer nada, só deixar aqui passando os vídeos, Redeem. Pronto, volta lá. É isso que eu falo, as pessoas acham 30 mil muito, mas não. Você subindo seu nível, né, subindo seu nível, olha aqui, 2411 por causa do bônus, né, esses 40 e poucos por cento de bônus que você tem ainda, até o dia 30, né. Só aqui, olha, eu ganhei 2411 por causa do bônus, fui para 34 mil, aqui o bônus diário, vou sacar aqui. Olha, eu ganhei mais 195, ó, 24 XP, ok. Eu vim para cá, ó. E o lote bônus, olha, eu estou há 21 dias aqui, vindo todo dia, coletar, ó. Eu estou no 22º dia, ó, vou ganhar 83, certo, e eu posso chegar, se eu vim aqui todo dia, eu posso chegar até 300 BXT, ó. Ok, vai cá, ó. Está vendo como é fácil? Estou aumentando o nível, ó. Aqui, ó, mudar de nível, vamos para outro nível, claim. É, vou ganhar mais esse aqui, ó, vamos lá. Olha aí. Estava com 31 mil, acho assim, né. Estou com 34.634, olha que eu ganhei já. Mudei de nível, 13 e 30 BXT. O loyalty reward, 83, que é esse aqui, o daily bonus. Aqui, offer all, que eu recebi, olha aqui. Aí você pode perguntar assim, ah, porque se você tem muito referido, né, fica mais fácil. Aqui, ó. Estou com 69 referrals, referidos. Eu consegui com referido até hoje, 523 BXT. Ok? Já é a segunda vez que eu estou sacando, a primeira eu já mostrei. Vamos lá. Para ganhar muito aqui na offer all. Vou mostrar aqui de novo aqui. Tem a, essa aqui, cadê? AdSense Media. E essa, AdGate Media. Para fazer quizzes. Eu já mostrei no outro vídeo como faz, ou dá uma ideia como faz. Essa e AdSense Media. Tá aqui, ó. Quizzes, cadê? Quizzes, quiz, quiz, ok? Entrando no meu canal, mostrar aqui no canal. É esse vídeo aqui, ó. É esse aqui, ó. Certo? Respondendo quizzes. Aqui mostra como faz. Ou dá uma boa ideia de como faz. Ok? Voltando. Tem a Hideout TV, né? Cadê? Canal. Esse vídeo aqui, ó. Vídeos Hideout TV. Também dá uma boa ideia de como faz. Fechar aqui, já foi. Isso aqui, ó. More quiz time. Bota no canal. É esse vídeo aqui, eu ensino como faz. Cadê? Vamos lá. Aqui. Ganhe X Gold. Tá aqui, ó. Ela aqui. Mostra como faz. Ou seja, eu só estou utilizando isso aqui para aumentar meus pontos. Lógico que faço aqui, né, ó. Hourly Gift. Que é Claim Hora em Hora. Estou aumentando o meu nível. Já estou ganhando até 27 BXT. Vamos lá. Aqui. Da outra vez eu falei que você podia chegar até o nível 100. Certo? E chegar até 67 de bônus de ofertas. Eu me enganei. Vou mostrar aqui para vocês agora. Você pode até aumentar o nível ainda mais. E ganhar mais bônus. Deixa eu ver isso aqui. Ou seja, essa plataforma você ganha muito. Se você trabalhar nela, né. Porque é tipo, aqui é um trabalho. Isso aqui não é hobby. Isso é dinheiro. Ok? Aqui eu ganhei 13 BXT. Porque varia, né. Ele dá até 27 BXT. Aqui. Olha os níveis aqui. Eu estou no 23, vou para o 24. Aí é que ele fala aqui, ó. Levels. Eu vi isso há pouco tempo. Está aqui os níveis. Ele aumenta a hora, né. O Clay. Está aqui o nível. Eu estou aqui no nível 22, 23, né. Eu estou aqui, ó. 10 a 27. E vai aumentando, ó. E aqui é o bônus, ó. Aqui das ofertas. Aumentando. Antes eu pensava que era até nível 100, né. Olha aqui. Nível 100. Chegou ao nível 100, ó. Você tem 67 de bônus. Nas ofertas. Certo? Você vê que eu consegui 40% de bônus. 45% de bônus, né. Os 40% do site, que ele me dá até o dia 30 de novembro. Com mais 5 e pouco que eu consegui através de aumentar o meu nível. Imagine quando eu tiver aqui o nível 100. Vou ter 67 de bônus meu. E se o site der essa promoção de 40%. Eu vou para 107%. Certo? E aqui você vai aumentando mais, ó. Aumentando aqui. 145 o nível. Aqui 82% de bônus. Tem mais. Você pode chegar até 200 o nível. 100% de bônus. E olha o valor da claim por hora. Até 60 BXT. Você clamar aqui 10 vezes por dia. Já vai dar 100. Pode dar 500, 600 BXT por dia. Legal, né. Então essa plataforma aqui com certeza é a melhor. Que paga mais. Sem dúvida nenhuma. Certo? Já mostrei como é que você pode crescer aqui, né. Como você pode ganhar mais BXT. E agora vamos sacar. Vamos sacar. If Draw. Vou escolher Litecoin. Da outra vez com 30 mil. Eu saquei 5 milhões. Como o Litecoin aumentou mais o valor, né. Aí diminuiu um pouquinho a moeda. Porque aumentou o valor dele. Então 30 mil. Ok. Aqui já está a minha wallet, né. Address. Que eu fiz a outra vez. Vou checar. Certo? Vamos para False Pay. Pelo que eu me lembro. Eu peguei aqui do Deposit. E copiei o mesmo endereço. Que é o Litecoin. MKB 717. MKB 717. Pronto. E como eu falei a outra vez, né. Certifico. Você checar duas vezes sua carteira. Antes de criar o saque. Certo? Saque desenfiado para o endereço errado. Não pode ser revertido. Aí você vai perder seu dinheiro. Ok? Então vamos lá. Confirma. Pronto. Aqui ó. Foi criado. Será processado entre 24 horas a 48 horas. Né. Pronto. Só esperar. Brasília. Sexta-feira. 27. Novembro. 21 horas e 43 minutos. Assim que eu receber o volto. Da outra vez acho que pagou em 3 ou 5 horas. Beleza? Até mais. Voltando aqui pessoal. Acabou de pagar a Buxify. Mostrar aqui o Strauss. Aqui ó. Certo? 4 milhões de Litoches. Vamos aqui para a False Pay. Aqui ó. Vamos entrar aqui na Art Deposit. Vamos descer aqui. Aqui ó. 29 de Novembro. 2020. 4 milhões. Aqui no dia 11 de Novembro. Eu saquei 5 milhões. Olha aí. Quase 10 milhões de Litoches. 2 saques. Não é uma ótima plataforma? Eu já estou aqui ó. Dashboard. Já estou com 5 mil. 5 mil de Litoches. Sacar isso aqui. 86. Aumentar aqui. Aumentou. O que mais aqui? Para Hide TV. Hideout TV. Estou com 170 pontos. Vamos lá. 162. Ok. Buxify. 540 BXT. Aí tem mais 40%. Vamos lá. Olha lá. Vamos. Buxify. Dá o refresh aqui. Aí já foi para 6.457. Está vendo como é rápido? Aí me pagou 791 BXT. Você aumentando. Como eu falei antes. Aumentando o seu nível. Fazendo as ofertas. Você vai crescer aqui muito rápido. Assistindo os vídeos da Hideout TV. Certo? Então é isso aí pessoal. Vou mostrar aqui o horário. Está aqui ó. Eu saquei ontem. Pagou agora. Beleza? Então é isso aí. Dê o like aí. O joinha. Se inscreva no canal. Acione o sininho para receber os nossos vídeos. Foi! E aí